Depois que surgem as moscas volantes, por quanto tempo é necessário cuidar para evitar um descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retinevitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre as doenças oftalmológicas. No dia de hoje eu vou aproveitar um estudo que foi recentemente publicado no jornal Oftalmology Retina para falar sobre um dos temas que mais preocupam os pacientes, que é o surgimento das moscas volantes e a chance de depois de ter um descolamento do vítreo, que são as moscas volantes, ter também um descolamento de retina, que aí sim é uma situação bastante complexa e que pode comprometer a visão do paciente. Nós já fizemos vários vídeos explicando sobre o descolamento do vítreo, descolamento de retina, as moscas volantes, mas no dia de hoje nós vamos falar sobre uma situação muito comum, uma situação do dia a dia e pela qual muitos de vocês talvez já tenham passado. Inclusive, se você passou ou se conhece alguém que passou, comente aqui para nós conhecermos a sua história. Que é quando surgem as moscas volantes, o paciente vai do médico, é detectado então que houve um descolamento do vítreo, ou seja, se soltou a nossa gelatina interna do olho, o que é uma coisa bastante comum, pode acontecer espontaneamente, principalmente após uma certa idade e também em casos de traumatismo ou quando a pessoa acaba coçando demais o olho, pode acontecer da gelatina interna do olho ficar solta. E no momento então em que o vítreo se desgruda da retina, ele pode acabar rasgando um pedacinho da retina, causando uma ruptura retiniana. E esta ruptura retiniana é o que pode levar então ao descolamento de retina. Este estudo sobre o qual eu vou falar hoje, que foi recentemente publicado, acompanhou durante anos aqueles olhos de pacientes que tiveram o descolamento do vítreo, consultaram e nesta primeira consulta não tiveram nenhum rasgo na retina e também não tiveram o descolamento de retina, para avaliar qual a chance destes pacientes virem apresentar um rasgo na retina, se na primeira consulta a retina estava normal. E isso é extremamente importante para nós definirmos questões como, por exemplo, aquele paciente que recém começou com as moscas volantes deve ser acompanhado por quanto tempo e de que forma. É claro que só este estudo não vai levar a uma resposta absoluta para esta questão e há alguns detalhes que nós temos que comentar. Esta pesquisa então acompanhou 389 olhos após o descolamento do vítreo e foi visto que no período de seis anos, durante seis anos após o descolamento do vítreo, em torno de 7% dos pacientes vieram apresentar a ruptura tardia na retina, ou seja, não tinham a ruptura na primeira consulta, mas durante os seis anos vieram apresentar esta ruptura. Destes pacientes que apresentaram uma ruptura tardia, 50% apresentaram esta ruptura nos primeiros seis meses de acompanhamento. E no total, 63% até o final do primeiro ano. Ou seja, o maior risco realmente está no início do quadro. Mas nada impede que o paciente venha apresentar um rasgo na retina, mesmo tendo já acompanhado durante um ano com o seu médico. E é claro que isto não é uma coisa tão boa, mas também não há motivo para tanta preocupação. Afinal de contas, só 7% dos pacientes apresentaram uma ruptura tardia e a grande maioria realmente foi no primeiro ano. Mas isto não quer dizer que este paciente nunca mais vai precisar revisar. Inclusive, um grande fator de risco para o surgimento de novas rupturas, inclusive nós já falamos sobre isto em outro vídeo, é a piora dos sintomas. Ou seja, se o paciente já estava com o quadro relativamente estável e de uma hora para outra começou a enxergar mais moscas volantes, começou a ter a visão embaçada, Então é muito importante não perder tempo para fazer uma revisão, porque algo pode estar acontecendo. Também foi visto que pacientes que têm miopias, principalmente miopias altas, pacientes que têm degeneração látice, que é uma fragilidade da retina, e pacientes com menos de 60 anos, têm um risco um pouco maior de vir a desenvolver estas rupturas tardias. E é muito importante detectar o surgimento de rupturas, porque quando nós pegamos a ruptura e a retina ainda não está descolada, nós podemos evitar um descolamento de retina com a simples aplicação de laser ao redor da área que está rasgada. Existem estudos mostrando que o laser, quando é feito em uma ruptura após o descolamento do vítreo, uma ruptura em ferradura, que se chama, reduz em 90% o risco de o paciente desenvolver o descolamento de retina. Isso quer dizer evitar uma cirurgia bastante delicada e também evitar o risco de vir a perder a visão. Então, para destacar, se você percebeu o surgimento abrupto de moscas volantes, é muito importante consultar o oftalmologista e manter um certo acompanhamento, mesmo que esteja tudo bem na primeira consulta. Se você tiver mais alguma dúvida, não esqueça de deixar um comentário, inscreva-se no canal, deixe o like e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitreo. Tchau!